Muito bom, muito impactante, filmaram muito bem, está muito didático para quem não sabe da coisa profundamente e achava que tinha que divulgar nos colégios para todo mundo saber. Eu acho esse filme bonito, poético, triste e real. É um filme que está mostrando o que está acontecendo. Acho que esse documentário vem para colocar um foco muito claro de desafios que a humanidade vai ter que enfrentar. Especial nesse momento pós pandemia, a gente viu o quanto que não ouvir a ciência pode ter impactos muito evidentes, muito claros na nossa vida. Eu achei o documentário um alerta muito forte para a gente, prestar atenção no que a gente come, tentar realmente mudar nossos hábitos porque é assustador o que está acontecendo. O documentário é um soco no estômago, literalmente. Eu já vinha reduzindo o meu consumo de carne, de peixe, mas são tantos argumentos, são tantas informações inquestionáveis e tanto dano ao planeta. O que esse documentário para mim trouxe de novo é, de fato, o impacto ambiental que a piscicultura, que as criações do peixe provocam. A dimensão disso eu ainda não tinha. Muitas vezes a gente pensa, não, então a solução está no mar. E pelo contrário, talvez seja hoje o produto mais nocivo para o organismo humano. Eu aprendi bastante coisa, porque eu acho que a gente não presta atenção mesmo, essa questão da soja, do produto para alimentar o que a gente vai comer. Eu achei curioso a questão do plástico, que na verdade a maioria vem de artigos de pesca. Não tinha esse conhecimento. Fiquei bem surpresa em aprender no documentário que existem zonas do nosso planeta que tem pessoas que, além de ter uma vida muito mais longa, tem essa vida longa com saúde devido à alimentação. Acho que o maior impacto é, mais uma vez, reforçar a urgência. E um dos temas que ainda a gente vai precisar avançar muito para ter respostas é sobre biodiversidade, que o filme mostra a velocidade acachapante que avança. Me trouxe, apesar da dor das informações de urgência, um otimismo também de ver que isso está sendo falado de novas maneiras, que essas pessoas estão realmente preocupadas em fazer um trabalho efetivo. Eu fiquei pensando o seguinte, a culpa toda era do ser humano. Há 100 anos atrás a gente tinha 1 bilhão de pessoas na Terra. Hoje tem quase 8 bilhões. Sem dúvida nenhuma, eu acho que você tem que ter uma consciência sobre as gerações futuras. Só que o que eu realmente espero é que haja uma mudança na vida dos povos indígenas do Brasil, porque eles estão sofrendo muito. Na verdade, durante muito, durante séculos, eles foram expulsos. Nós sempre fomos os invasores. Eu tenho tomado uma consciência maior nessa coisa da reciclagem, do consumo exagerado. Eu, pessoalmente, eu já faço, já reciclo. Quando eu vou ao supermercado, eu não peço sacola de plástico, eu levo a minha. O que eu posso dar como testemunho é que é o seguinte, a compra desses alimentos que simulam a carne, ou que simulam o frango, ou seja lá o que for, sob base em megana, funciona. A nossa responsabilidade de diminuir o impacto disso no planeta começa com o nosso consumo. Eu não vou ser hipócrita de dizer que amanhã eu vou parar de comer carne, mas se eu conseguir reduzir muito esse consumo, eu acho que eu já vou estar dando a minha contribuição. Eu vou passar a comer muito mais frutas, legumes, grãos, e vou deixar carne de peixe, carne de boi, qualquer animal, vou deixar suspender. Quem não assistiu, precisa assistir. Esse é um filme que realmente dá um reset aí na nossa cabeça. Eu acho que todos nós temos essa condição de escolher e consumir de forma mais consciente, a partir de informações que a gente recebeu hoje aqui, a partir desse filme. A hora é agora, né? Vamos ver esse filme, porque ele consegue concentrar num único filme uma montanha de informações que a gente vem vendo, vem ouvindo, vem olhando, né? Todo mundo tem que ver pra tomar consciência da necessidade da gente nos olhar novamente, olhar a forma como a gente pode, né? Assista esse filme se você quer fazer uma mudança drástica pra ajudar o nosso planeta e os povos indígenas. Eu acredito que esse filme é essencial, né? E mais essencial que assistir o filme é realmente ouvir e escutar o que esse filme tem a dizer. Pra que as pessoas assistam e possam repensar suas atitudes e repensar o nosso futuro. Tchau. Tchau. Tchau.